bom só falar pra vocês um pouquinho agora sobre o método analítico método de gauss para cálculo diária vamos imaginar a segunda situação aqui tem meu eixo y e x e vamos imaginar aqui esta área aqui é a área do meu terreno limitado aqui pelos verdes 1 2 3 e 4 é o meu ponto um ele tem coordenadas 100 x igual a 100 e y igual a 100 metros p2 igual o x também a 100 o índice não colocar aqui como sendo 200 metros e o ponto p3 ele vai ser igual vou colocar aqui pra x igual a 200 metros e para e como ele está na mesma altura do ponto 2 mesmo y tem que ser o mesmo índice aqui ó então o índice de 3 igual a 200 metros e o p4 e o x vai o mesmo do x do p3 então vale 200 metros e o y do p4 vale um tem o mesmo valor do índice do 1 e o p4 vale 100 metros e a fórmula geral para o cálculo da área utilizando gauss é a seguinte você vai colocar na na seguinte forma aqui ó 2s vai ser igual vou repetir vou colocar aqui ó x1 sobre y1 x2 x2 sobre y2 são as coordenadas x3 sobre y3 x4 sobre y4 e tem que repetir que a a primeira x1 sobre y1 detalhe só tem que manter uma ordem não importa se essa ordem vai ser montado no sentido horário ou anti horário então poderia ser x1 y1 x4 y4 x3 y3 x2 y2 x1 y1 ou da forma que está aqui é daí vocês vão multiplicar cruzado por exemplo nesse sentido aqui vou ter x1 x1 vezes y2 mais x2 vezes y3 mais x3 vezes y4 mais x4 vezes y1 então tem um produto descendente e eu vou multiplicar nesse sentido aqui também ó o produto descendente e ascendente então o que que acontece aqui olha só eu não na verdade é produto ascendente descendente ascendente mas se eu somar todos vai ficar com o que somatório do produto descendente somatório do produto ascendente a área s no caso 2s aqui vai ser igual somatório do produto descendente menos somatório do produto ascendente e veja que essa diferença daqui pode ser negativo então mas não tem área negativo então que eu tenho que fazer tem que colocar um um valor absoluto aqui um módulo tá eu quero só o valor positivo então a área vai ser igual o que somatório do produto descendente menos somatório do produto ascendente dividido por 2 então numericamente aqui fica com é esse vai ser igual somatório do produto descendente então vamos colocar aqui ó x1 vezes y2 mais x2 x3 vezes y3 mais x3 vezes y4 mais x4 vezes y1 vou fechar um vou abrir um parênteses aqui e fechar um parênteses aqui menos o que vou abrir um parênteses somatório do produto ascendente então fica y1 vezes x2 mais vou colocar aqui embaixo y2 vezes x3 x3 mais y3 vezes x4 mais y4 vezes x1 fecha parênteses fecha aqui esse valor aqui no caso ou eu vou colocar dividido por 2 ou 2s tá vou colocar 2 aqui ó depois a gente depois que a gente colocar os valores a gente coloca o resultado final então x4 x1 x1 vou colocar aqui vou abrir o parênteses vou colocar ó x1 vezes y2 x1 que é 100 vezes y2 200 fecha o parênteses mais parênteses aqui 100, que é o x2, vezes y3, 200, mais, parênteses, 200, vezes 100, fecha parênteses, mais o que? 200, opa, desculpa, parênteses, 200, vezes 100, que é x4, vezes y1, que vale 100, então tem o valor de 80 mil, metros quadrados, menos o que? O somatório do produto ascendente, vai ser o que? y1, vezes x2, x2 vale quanto? 100, só que eu vou ter que colocar um parênteses aqui, vou deletar aqui, y1, 100, vezes x2, que vale 100, mais y2, 200, 200, vezes x3, que vale 200, 200, mais y3, que vale 200, vezes x4, 200, mais y4, que vale 100, vezes x1, que vale 100, Então, fecha parênteses, igual, dá 100 mil. Então, esse vai ser igual, menos 80, 100 mil, menos 80 mil, vai ser 20 mil. dividido por 2, vai ser igual a 10 mil metros quadrados. Como aqui é um, eu tenho, olha só, ângulos retos aqui, se eu pegar aqui, pegar essa projeção x1, x4, x4, x4 é igual a x3, x1 é igual a x2, aqui eu tenho y1 é igual a y4, e aqui eu tenho y2 é igual a y3. Se eu fizer aqui, x4, x4, menos x1, dá esse valor aqui, distância de 1 para 4 no eixo x. Então, x4, dá 200, menos x1, então eu tenho 100 metros. é y2, que é 200, menos y1, que vale 100, então eu tenho 100 metros. Se eu pegar aqui, olha, a área, né, de um quadrado aqui, é igual a l ao quadrado. Então, a área seria o quê? 100 vezes 100, que é igual a o quê? 10 mil metros quadrados. Vamos ver aqui, confere aqui este valor. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado. Um abraço!